Oi Jardim 1, estou aqui para contar uma história. Vamos começar? Mas antes vamos cantar juntos. Chegou a hora da nossa história, vamos ouvir com atenção. E a nossa história de hoje? As mãos não são para bater. As mãos têm muitas formas, tamanhos e cores. Há imensas coisas que as tuas mãos podem fazer. Elas podem dizer olá. As mãos servem para saudar e para comunicar. Podes assinar um amigo, podes apertar a mão de uma pessoa quando a conhecer. Acenar ou apertar a mão de alguém mostra que tu queres ser amigável. Tenta fazer isso aí agora. Aí em casa, aperte a mão da pessoa que está ao seu lado. Podes desenhar e escrever palavras. E enviar uma mensagem a alguém de quem gosta. Há muitas formas amigáveis de usar as mãos para comunicar. As mãos não são para fazer certas coisas. As mãos não são para bater. Bater nos outros não é bom. Bater magoa. Como te sentes quando alguém te bate? Fica a doer-te o corpo. E também fica triste. Como te sentes quando bates em alguém? Magoas essa pessoa. Fica triste também. Por que as pessoas batem uma nas outras? Por vezes, sentem-se tristes, ciumentas, assustadas, zangadas. Às vezes, as pessoas querem mandar nos outros. Já alguma vez se sentiu assim? Talvez já tenha tido vontade de bater em alguém. Mas as mãos não são feitas para bater. Há outras formas de mostrar o que sentes. Pode fazer um desenho. Escrever o que está sentindo. Amassar barro. Ou amassar massa de pão. Ou amassar a massinha. Fazer muita força com as mãos contra a parede. Tocar o instrumento. Saltitar. Contar a alguém o que está sentindo. Por que está triste. Ouvir uma música. Fazer buracos na areia. Consegue pensar em outra forma de mostrar os teus sentimentos? Depois, de algum tempo, você vai se sentir melhor. Quando isso acontecer, tu e as tuas mãos podem brincar outra vez. As mãos servem para todos os tipos de brincadeiras. Sozinha ou com alguém. Você pode se divertir fazendo teatro de marionete. Usar os dedos para fazer sombras. Fazer caretas. Fazer bolas de sabão que flutuam no ar. Fazer bolos de areia molhada. Como é que tu usas as tuas mãos para brincar? As mãos podem fazer música. Podem tocar uma canção. Para estalar os dedos. Para bater palmas. Ou para acompanhar o ritmo de uma música. Consegue dar estalinhos com os seus dedos? Assim? Vamos tentar. As mãos servem para aprender. Servem para contar. Para apertar os cordões. Para pintar. Amarrar o cadarço. E para chamar a atenção do teu professor. Quando queres fazer uma pergunta. As mãos servem para trabalhar. Pode construir um boneco de neve. Um castelo de areia. Uma torre de legos. Ou juntar aos gelados nozes a uma cereja. As mãos servem para brincar. Para aprender. Para fazer e construir coisas. As mãos não são para bater. Nunca se deve bater nos outros. As mãos são para ajudar. Há muitas formas de usar as mãos para ajudar. Podes arrumar a sua cama. Alimentar o seu animal de estimação. Partilhar os teus brinquedos com os teus amigos. E depois arrumá-los. Pode pôr a mesa. Pode ajudar o teu irmão mais novo a se vestir. Como é que tu podes ajudar? Podemos varrer. Podemos limpar. Quando derrubamos alguma coisa na mesa. Não é mesmo? As mãos são também para cuidar de ti próprio. Elas servem para vestir a sua roupa. Para tirar. Para beber e comer. As mãos servem para lavar o seu rosto. Pentear o seu cabelo. Escovar os dentes. E para apagar a luz. Quando está na hora de ir para a cama. As mãos são para te proteger dos perigos. Dar a mão ao adulto quando atravessar a rua. Apertar o cinto de segurança quando entrar no automóvel. Colocar o capacete quando for andar de bicicleta. As mãos servem para ajudar e cuidar. As mãos servem para te manter saudável e seguro. As mãos servem para mostrar carinho. As mãos também servem para dizer adeus. Podes mandar um beijo. Pode dizer adeus com um pequeno movimento dos dedos. Pode dizer adeus com um grande movimento dos braços e das mãos. Adeus! Adeus! Amos! Tchau.